Olá, iniciamos mais um programa em vista, aprendendo com quem faz e vamos falar hoje do assunto muito interessante que com certeza você já passou aí na sua casa, telespectador. Nós vamos falar sobre pragas urbanas, empreendedorismo, como é que a doutora Maria Umberlina de Matos, Alina, é médica veterinária, sanitarista e vem aqui hoje falar conosco, dividir um pouco, nos ensinar, porque nós aprendemos com quem faz, sobre esse desconforto que são as pragas urbanas. Doutora Alina, muito bem-vinda aqui ao programa em vista, aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigada. Mas, doutora, pra iniciar a nossa conversa, normalmente nós gostamos de saber como é que foi a formação, de onde você é, eu vou tirar, já tirei o doutora por conta própria. Fique à vontade. Eu vou de onde você é, pra o nosso telespectador também ficar à vontade conosco. Ok. Você é aqui da região mesmo, de Osasco? Não, na verdade eu sou nascida em São Paulo, nasci ali na Avenida Paulista. Bem paulistana mesmo. Bem paulistana. E assim, vivi sempre em São Paulo, né, vivi boa parte da minha vida em São Paulo. Fiz veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e fiquei lá cinco anos e depois voltei pra São Paulo. E eu tive sempre um vínculo, uma paixão pela saúde pública. Então eu fazia clínica, muito pouco, clínica, a parte de clínica médica na área de veterinária, mas eu tinha um grande interesse pela saúde coletiva, né, a saúde pública trata da saúde coletiva. Então eu sempre pensava na questão dos animais como um todo, como transmissores, inclusive, de doenças ao homem, que são, né. Então a gente sempre tem que cuidar do animal pra cuidar da saúde, não só deles, mas da saúde humana. E eu comecei, então eu tinha esse interesse pela saúde pública e em 1986 eu fui chamada pela Prefeitura de Osasco pra montar um serviço de zoonoses. Zoonoses são as doenças transmitidas entre os animais e o homem. Entre os animais vertebrados e o homem. Tendo na cadeia de transmissão um vetor, um intermediário, por exemplo, um mosquito, um invertebrado ou não, né. Por exemplo, a raiva, ela é uma zoonose, ela é transmitida dos gatos, dos cães, enfim, dos carnívoros ao homem, em geral diretamente. E tem também os morcegos, que são mamíferos que voam, né, os únicos mamíferos que voam, que também são transmissores de raiva. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do roedor a outros animais domésticos, a animais domésticos e ao homem, né. Você tem a leishmaniose, que é uma doença transmitida por mosquito também, né, ela é transmitida, tem também carnívoros envolvidos como reservatório, que a gente chama, né, que mantém a doença na natureza, também transmite ao homem. Então, eu comecei a montar, no município de Osasco, eu montei em 86, um serviço voltado pra essa área. Era um serviço de controle de zoonoses. Sim, mas assim, esse interesse, Elina, você, por uma pessoa, eu tô tentando entender aqui, porque tem muitos jovens que nos acompanham, que tá passando por esse momento, por esse drama, né, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? E é difícil, né, os 17, 18, 19, 20 anos, escolher, né, o futuro, o que eu vou fazer. Então, eu queria dar um pouco mais de subsídio pra esse jovem. Como é que uma pessoa nascida na Avenida Paulista, no Urbano, vai fazer médica, vai fazer medicina veterinária? O que é, é uma vocação, era uma vontade de mexer com a anima? O que levou você a fazer a medicina veterinária? É, assim, um grande interesse pela biologia. Quando eu descobri a biologia, né, o estudo da vida, eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. Eu lembro que eu tinha uma irmã que dormia comigo no mesmo quarto, e eu ficava assim, eu começava a contar tudo o que eu tava aprendendo quando eu comecei a estudar biologia, e aí, de repente, eu via que ela tinha dormido, né, aquela sensação que é horrível, você não tem o que fazer, né, a pessoa... E ela falava, mas você... Então, assim, eu tinha... O meu encantamento era pelo estudo da vida, né? E eu achava, e é muito interessante, né? É muito interessante. Então, eu, inclusive, fiz um ano de biologia antes de fazer o curso de veterinária. E, naquela época, né, a gente tinha um mercado de trabalho muito... Assim, a gente pensava muito nisso, na questão do mercado de trabalho, e o biólogo, ele tinha muita possibilidade de dar aula dentro do mercado. Não tinha... Não era um mercado muito aberto como é hoje, né? Hoje, a biologia, você entra por várias áreas. E eu fiquei reticente, enfim, saí do curso de biologia e fui fazer o curso de veterinária. E eu tinha dúvidas, sim, se eu ia fazer agronomia ou se eu ia fazer veterinária, mas eu tinha uma ligação muito maior com a vida animal. Sim. Não necessariamente com as doenças, com... Eu tinha uma ligação com a vida animal. Eu sempre achei muito interessante, apesar de eu ser nascida em São Paulo, capital, eu fui muito na minha infância para a fazenda, né? Minha avó morava em fazenda e eu tinha um vínculo enorme com os animais, andava a cavalo, cavalo bravo, cavalo manso. Eu sempre tive essa ligação com a natureza, com o que está mais próximo do que é mais natural, enfim. Então, eu tinha esse vínculo com os animais. Sempre tive cachorro, gato, sempre adorei os bichos, né? Então, eu achei que era a área da veterinária que era o meu... que deveria ser o meu foco, né? Legal. Que era só praia, né? É. E quando eu comecei, quando eu comecei a fazer estágios durante o período de faculdade, eu queria algo mais útil, algo que fosse assim, não que você cuidar de um animal não seja útil, mas eu queria algo mais. Então, eu fiz estágio em clínicas de animais domésticos, de pequenos animais, e às vezes eu achava aquilo um pouco... eu queria animais de grande porte, né? Eu achava... às vezes tem um vínculo do dono com o animal que eu achava, às vezes, um pouco fútil. Eu queria uma coisa maior. Eu gosto, sempre tive, né? Não que seja uma coisa fútil, exatamente. Não é isso, né? Não é que o proprietário... Mas eu, pra mim, enquanto profissão, eu queria mais. Eu achava que eu não ia me dar bem fazendo só clínica. E aí eu trabalhei um pouco com transferência de embrião, com a parte de grandes animais, né? Que você trata da alimentação, do coletivo, né? Sim. E por essa questão do coletivo, eu acho que eu fui atraída pela saúde pública. E aí eu fui fazer um curso de especialização em saúde pública. E também, nesse mesmo período, quando eu comecei a trabalhar em Osasco, eu fiz o curso de especialização em saúde pública e de epidemiologia, que trata das doenças também na comunidade, né? Tanto humano como animal. Então, eu acho que foi por aí. Você também fez entomologia, estudos de insetos, também tem uma especialização? Eu fiz também uma especialização aqui em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, né? Em entomologia médica, que é... Entomologia é o estudo de insetos. E insetos, entomologia médica, estudos insetos que estão envolvidos na transmissão de doenças ao homem. Em geral, o foco da saúde pública acaba sendo, o foco primeiro, a saúde humana. Você cuida da saúde do animal pra cuidar da saúde humana também, né? Você vacina o animal, você vermifuga, você cuida dele, não só pra ele não ter doença, mas pra ele não transmitir... Pra ele não transmitir pra você também. As doenças, exatamente. Ah, muito bem. Mas, Lina, você é 86 a 88. E aí, como é que foi essa coisa do... Como é que surgiu aquele veio empreendedor, né? Poxa, eu preciso... Você me contou uma historinha, eu queria dividir com o nosso telespectador o porquê de montar uma empresa, né? Que foi na década de 80... Foi 88. 88. 88. Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu sempre fui muito ativa e sempre buscando, buscando aprender e enfim. E como eu gostava e gosto muito da minha área de trabalho, gosto muito da saúde pública, é realmente muito interessante, eu acho que eu falava muito, né? As pessoas me perguntavam, eu ia falando com grande interesse, com propriedade, porque eu estudava o assunto. E eu tinha muita indicação, me indicavam, apareceram, sei lá, durante esse período aí de 86 a 88, como eu também estava trabalhando na prefeitura, vários proprietários de empresas de controle de pragas precisando de um responsável técnico. Porque a empresa precisa ter um responsável de nível superior para assinar a documentação. E eles vinham e eu queria conhecer o lugar, né? Eu queria saber como é que ele trabalhava, o que eles faziam. E eu me decepcionava, porque eu chegava e infelizmente, né? Via uma situação muito precária, a pessoa não estava muito interessada em fazer um bom trabalho, que era o que eu queria. Eles queriam alguém para assinar. Ele estava querendo o irresponsável técnico. O irresponsável técnico. E eu falei, não, irresponsável técnica eu não vou ser. Então, depois de ser muito procurada, eu falei, olha, eu vou abrir uma empresa nessa área. E eu até tinha uma amiga que me convidava para abrir uma clínica veterinária, tinha um amigo que queria abrir uma escola. E eu estava pensando, eu falei, não, eu vou entrar por esta área. Só que eu não tinha recurso algum financeiro, né? Eu tinha muita vontade. E vontade de trabalhar, de conhecer e de fazer um bom trabalho. Então, um amigo me emprestou uma casa, porque eu não tinha como local, um espaço. Ele me emprestou uma casa que estava à venda. Aliás, era da mãe dele. E a gente combinou, ele começou junto comigo também na empresa. A gente combinou que assim que a gente ia mostrar a casa e tal, assim que aparecesse um comprador, a gente sairia. E o telefone também. Aí não tinha. Puxamos uma extensão da casa dele com o trato de comprar um telefone para ele no futuro. E ele era uma pessoa que tinha mais idade do que eu. E a gente fazia tudo. Era o proprietário, se negociava o contrato, executava o serviço. Então, eu fiz muito tratamento de limpeza de caixa d'água em um hospital, desratização, desinsetização. Eu sempre treinava os funcionários. Eu ponho o pulverizador, quem começou a... Eu fui contratando gente. Eu que fazia o treinamento. Porque eu queria que eles aprendessem a aplicar direitinho. E, às vezes, causava um certo espanto, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com uma mulher fazendo esse tipo de trabalho. Limpando caixa d'água. Enfim. E foi assim que eu comecei. Do menos três, digamos. Mas é legal, Lina. É legal essa experiência e a gente dividir com o nosso telespectador. Principalmente no momento que nós estamos passando no nosso país. De tanta corrupção, tanta vergonha, tanto ganho. Tanta gente querendo o ganho fácil. Tanta gente deixando os valores morais, éticos, valores de família para lá. Pensando que vai enriquecer da noite para o dia. É interessante saber que é possível vencer, sim. Pode ser difícil agora para você. Está iniciando uma atividade? Pode ser difícil. Mas com perseverança, com ética, com dedicação. Com muita vontade, com muita vontade de vencer. Fazendo coisa direita. É possível vencer, sim. Mas, doutora, vamos fazer um pequeno intervalo? Que além de falar das suas origens, falar da origem da biológica, eu gostaria de falar um pouco também sobre as pragas urbanas. Que tem muita gente esperando, nos esperando pelas dicas. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Estamos com o programa em vista, aprendendo com quem faz. Falando hoje com a médica veterinária sanitarista, a doutora Maria Umbelina de Matos. E vem aqui contar um pouco das experiências dessas pragas urbanas que tanto incomodam. Doutora Lina, qual a praga urbana que mais incomoda o cidadão hoje? Difícil de dizer que mais incomoda. Mas, assim, a gente tem os cupins, por exemplo, né? Que são, que a gente tem aí mais de duas mil espécies de cupins catalogadas. Bom, primeiro, eu acho que é interessante que as pessoas saibam que os insetos são o maior grupo animal que existe na Terra, neste nosso planeta, né? E eles ocupam todos os espaços, o ar, a água e a terra. É o único grupo animal capaz de ocupar os três ambientes, né? Então a gente tem, por exemplo, os mosquitos fazendo ciclo na água e no ar. A gente tem as moscas fazendo ciclo na terra e no ar, né? Que eles fazem a postura em solo. Enfim, então a gente tem, como pragas urbanas, a maior parte dos animais são insetos. E a gente tem roedores também que são pragas, né? Roedores, a gente tem algumas espécies que prevalecem a área urbana. Então, assim, em termos de incômodo, né? A gente tem os roedores na área de alimentação, especialmente. Eles são muito atraídos pelo que a gente produz, né? Pelo que a gente armazena, pelo que a gente consome. E acabam sendo um grande problema. As baratas, né? Também na área de alimentação. Porque tem muito atrativo o inseto ou o roedor. É atraído pra se alimentar junto com o homem, que é o que a gente chama de sinantropia, né? Ele convive com você sem ser convidado. Podendo ou não transmitir doença. Sim, sim. Então, a gente tem... Então, em cada área, na verdade, a gente tem problemas mais ou menos graves. A gente tem insetos que não são tão comuns. E o cupim, como eu comecei falando dele, é um inseto. É um inseto social. É um inseto social verdadeiro. Como as formigas e como as abelhas. Porque todo cupim se alimenta de celulose. O alimento do cupim é celulose. Então, dentro dessas duas mil e tantas espécies que a gente tem catalogadas, você tem os cupins de madeira, que fazem o ninho na madeira e comem madeira. Que todo mundo conhece, que é aquele... Que deixa aquele pozinho granuladinho, aquelas bolinhas, que são, na verdade, resultado do metabolismo. São pelotas fecais, aquele granuluzinho de madeira. Sim, sim. E que ele digere a madeira e os grupos são pequenininhos, estão dentro da estrutura de madeira. Você trata a madeira, você resolve. A gente tem os cupins arborícolas, que a gente tem em todo o rural brasileiro, de norte a sul. Que são... Tem um grupo grande, chamado de nasutitermis. É um grupo que tem várias espécies. E ele tem algumas espécies que também são bastante agressivas para as edificações, né? E a gente tem São Paulo, Osasco, Rio de Janeiro, Santos, Guarujá. A gente tem esses lugares e muitos outros, mas, assim, bastante infestados por cupim subterrâneo. Que é um cupim que faz o ninho no solo, eles revoam, né? Fazem o ninho no solo. E, a partir do momento em que esse ninho se estabelece, está maduro, eles vão buscar alimento de um local mais distante do ninho. O ninho é sempre próximo a uma fonte de alimento, celulose. Uma raiz de árvore, ou uma estrutura que fica numa edificação, uma estrutura de madeira que é feita para... para fazer as formas e, muitas vezes, é deixada no local. E aí, eles fazem, a partir de uma revoada, porque um inseto social, ele tem o quê? Tem rei, rainha, que são responsáveis pela reprodução. E, normalmente, não saem do ninho. Os operários, os soldados e os reprodutores. Os operários estão envolvidos no trabalho de limpeza do ninho, de alimentação dos outros indivíduos, né? Os soldados com a guarda mesmo do ninho e desses indivíduos, os próprios soldados, que vão buscar alimento para todo mundo. E os reprodutores são aqueles alados que vão dispersar para formar novos ninhos. Então, o que se conhece como siriri, aleluia, e a gente está entrando agora na época de revoada deles. É isso que eu ia dizer. Agora, finalzinho do inverno, por aí... Isso, início da primavera, é dos cupins subterrâneos. Outros grupos se reproduzem. Por exemplo, os cupins de madeira revoam mais no verão. Então, é de dezembro a fevereiro. São revoadas pequenas, porque são ninhos pequenos, de centenas de indivíduos. Os cupins subterrâneos, os ninhos chegam a ter milhões de indivíduos. Pois é, tem épocas do ano, parece que tem um dia certo que eles saem todos de uma vez. Então, eles estão dispersando para formar novos ninhos. Aqueles alados, que às vezes saem como se fosse uma chaminé, você vê do ponto, e eles têm uma atração. É a única fase da vida que ele tem uma atração pela luz. Ele sempre está no escuro, ele prefere locais escuros. Mas nessa fase, os alados têm uma predileção, uma atração, um tropismo pela luz. Então, eles vêm, as revoadas ocorrem, geralmente, em fim de tarde, no horário do crepúsculo, em tardes quentes, e se tiver chovido no dia anterior, então, ótimo, né? Porque eles têm uma necessidade de umidade. Ok. E aí, eles preparam a revoada, e eles vão em direção à luz. Caem, e vão buscar locais para fazer ninho. Esses alados, quem são? Futuros reis e rainhas de um novo ninho. Ok. Né? Boa parte deles, a imensa maioria, morrem. São comidos pelos pássaros, não conseguem achar um bom local para ninho. Às vezes, são atacados por formigas, também, né? E o casalzinho que sobra, eles começam a trabalhar, diferente dos outros insetos sociais, que se acasalam em voo, eles se acasalam após a formação do ninho. Achou a casa, aí se acasala. E começa a reprodução. Né? E a rainha, ela tem uma função muito específica, que é realmente de reprodução. Ela não reproduz mais, ela é substituída. Né? Ela é colocada uma rainha de substituição no ninho. Então, ela tem essa função de reprodução e de equilíbrio. Os insetos se comunicam, por feromônios, né? Que são substâncias químicas. Então, você tem feromônio de ataque, feromônio de reprodução. E eles, a rainha identifica se a colônia sofreu um baque, por exemplo. Você chegou aqui e desculpinizou. No estúdio, estava cheio de cupim, morreu uma parte da colônia. Ela tem que dar esse equilíbrio. Entendeu? Ela identifica a presença, o corte da população, né? Que ela teve uma perda. E ela entra em reprodução acelerada. Para repor o ninho, né? Então, os cupins subterrâneos, eles têm milhões de indivíduos dentro do ninho. Então, as revoadas também são muito grandes. Então, nessa época de revoada, né? Que, aliás, está se aproximando aí. Tem algum cuidado que nós possamos ter para evitar a formação desses ninhos? Olha, tem algumas coisas até bem primitivas, né? Mas, assim, o que a gente tem em termos de cuidado essencial para evitar a infestação de cupim? É, assim, uma coisa que quase ninguém faz e que deve ser feita. Toda edificação deve ser protegida, especialmente no momento de construção ou de reforma. A gente faz muito isso. A gente acompanha, a gente trabalha com algumas construtoras, com alguns arquitetos. Então, você vai protegendo toda a estrutura que está sendo levantada. Porque o que acontece? Um cupim subterrâneo, ele vem do chão. Ele chega, você constrói a parede num momento, o piso no outro. E aquela fresta que a gente, olhando de dentro do ambiente, não vê, ela existe, né? Porque fica uma fresta de um milímetro, de dois milímetros, que depois a gente reveste. Então, o cupim subterrâneo, quando ele vem, pé, pé, guarnição de batente, um cupim subterrâneo não ataca uma cadeira que você muda de lugar todo dia, porque ele vai e volta para o ninho. Ele vem, os operários vêm, se alimentam, dão o sinal da presença de celulose, né? Voltam para o ninho, e outros operários vêm buscar o alimento. Então, uma coisa muito importante é proteger a edificação. Você proteger a madeira que você vai colocar, para ela não ter que ser substituída. Proteger a própria estrutura. A gente trata com anduíte, toda a parte de... de trajetos de hidráulica, de elétrica, né? Enfim, um tratamento acompanhando obra. Tudo que você colocar na sua casa, em termos de madeira, deve ser previamente tratado também. Que pode ser através de uma madeira comprada certificada, ou um tratamento feito por uma empresa, antes da instalação da peça. E uma coisa que se usa, que a gente ainda vê, você falou da prevenção nesse momento de revoada, é assim, eles... a gente vê muito acontecer, e é uma coisa muito antiga, as pessoas colocarem água, perto de onde tem luz. Porque eles são atraídos pela luz. Você põe uma bacia de água, eles vão caindo naquela bacia. e... Mas, enfim, é uma... Você tem, visualmente, te dá uma... Um alívio. Um conforto, né? Você fala, caíram todos aqui. Mas não é exatamente... Não é tão eficaz assim. Não, não. É a tal da barreira química, talvez. Ou a barreira química é feita quando já tem a infestação, doutora? Que é... Parece que, de ponto em ponto, faz uma volta, né? Em volta do terreno... Então, assim, isso é muito usado para os cupins subterrâneos, né? E, em termos de cupim, eles são os piores, né? É considerado, hoje, o cupim subterrâneo a pior praga urbana que a gente tem. Certo. Esse cupim que infesta aqui, que a gente vê em Osasco, em São Paulo, a espécie que prevalece é uma espécie que chama coptothermes de estrói. Ela não é nossa. Não é nativa daqui. Os primeiros registros são de 1922 e 1924, no porto de Santos e do Rio. Eles vieram de fora. E foram se espalhando, né? E infestando a cidade. Então, essa proteção que eu falei de edificação, ela é muito importante para uma proteção de cupim subterrâneo. Por quê? Porque ele se desloca pela alvenaria. O pessoal chama de cupim de concreto. Cupim, ele não destrói concreto. Ele destrói celulose. Ele come celulose. O que acontece? Ele aproveita as aberturas que você tem. Fendas que tem no concreto. Vãos entre os tijolos. Em torno da tubulação hidráulica. Eles têm uma necessidade de umidade para facilitar o colocamento deles. Eles precisam de umidade e também não gostam da luz. Só o alado gosta de luz. É o reprodutor. Então, você tem um local uma coisa muito importante para você se prevenir é se prevenir de vazamento, de umidade. Na verdade, a água e os cupins, a gente diz que são os grandes inimigos da construção civil. Então, a gente faz essa proteção visando especialmente o cupim subterrâneo. Só que se você trata toda a madeira, você também se previne das brocas e dos outros cupins. Dos cupins de madeira. e com isso você vai reduzir sua perda de material celulógico. Doutora Lina, olha, infelizmente nós só tratamos quase só de cupinho e falamos superficialmente das outras pragas. Mas olha, telespectador, se você gostou do assunto, é contato arroba tvosasco.com.br no seu e-mail sugestão de pauta. Nós podemos trazer aqui a doutora Lina novamente para falar de outras de outras pragas urbanas e outros assuntos que às vezes incomodam muito o nosso dia a dia. Eu vou pedir as suas considerações finais, doutora, porque chegou o final do nosso programa. Ok, bom. Então, assim, o que eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente que para controlar uma praga urbana você precisa conhecer a biologia do bicho, você precisa saber como é que ele se comporta. A gente vê muitos acidentes ocorrerem que as pessoas se desesperam e usam métodos que não são corretos. Porque a pessoa se desespera e ela trabalha com a lógica que ela tem do conhecimento dela. Então, assim, existem empresas, existem bons profissionais, como em toda área, existem bons e maus profissionais. Então, eu acho, assim, que as pessoas devem procurar se orientar sempre com uma empresa que tenha um técnico de nível superior que possa dar todos os esclarecimentos necessários e, enfim, usar um serviço corretamente e trabalhar com a prevenção. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a possibilidade de estar aqui falando com você mais uma vez, mais uma semana, mais um dia, falando de coisa boa, procurando transmitir coisas boas. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.